278, RF Xerga, Roginete, Felipe Milha, com a média final 9.443 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Média das andaduras, 10.650 Bistamoques, 278 RF Xerga, por quebraço de esta todessa e Justine Chacal Criador, Renata Bramosa Fischer Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul Roginete, Felipe Milha Preparadores, sete e nove Informamos ao público presente Que às 17 horas Faremos a etapa da prova de Mangueira Na prova de um ano de freio Pédia da figura 11.813 Beleza? Obrigado 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 Média da volta Obrigado Obrigado Média 9.375 Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL